Mesmo sendo um direito trabalhista garantido pela Constituição, pela consolidação das leis do trabalho e também em diversas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, as férias trabalhistas ainda geram muitos conflitos entre trabalhadores e empregadores. Em 2012, muitas questões referentes às férias foram julgadas, entre elas o reconhecimento de direito às férias proporcionais em situações de pedido de demissão, culpa recíproca e demissão por justa causa. No balanço das decisões em 2012, algumas análises prevaleceram. No caso de danos morais, empresas que pagaram as férias, mas não liberaram o funcionário para o descanso, foram condenadas. Já no caso de férias proporcionais, mesmo o trabalhador pedindo demissão com menos de um ano de empresa, o direito foi garantido pela súmula 261 do TST. Se tratando de culpa recíproca, quando o empregado é demitido por justa causa, o recebimento de 50% das férias proporcionais foi cumprido conforme o artigo 484 da CLT e súmula 14 do TST. Mas no caso da demissão por justa causa ser reconhecida pela Justiça do Trabalho, o empregado não recebe nenhum valor de férias proporcionais. Quando a renda de um atleta vem também pelo uso de imagem, o entendimento é de que o valor recebido pelo empregador por esse direito deve ser integrado ao salário e essas parcelas se refletem nas férias. Férias fracionadas em períodos inferiores a 10 dias ou ainda valores como remuneração de férias, abono pecuniário e adicional de um terço que não foram depositados até dois dias antes do início do período, foram situações condenadas a pagamento em dobro com base no artigo 134 da CLT. Essas foram algumas situações analisadas e julgadas em 2012 e para a advogada trabalhista Renata Pinheiro, algumas providências podem ser tomadas para evitar esse tipo de conflito trabalhista. O empregador, ele precisa em primeiro lugar se informar sobre a legislação, porque ele é o agente que vai aplicar, então ele tem que cumprir, ele tem que se informar. Para o trabalhador isso também vale, ele precisa se informar sobre os seus direitos. Agora no momento de exigir o cumprimento dos direitos, resta o diálogo entre as partes. E para relembrar os 220 anos da morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, a TV Justiça repita...